Paz e bênção para você e sua família, neste domingo, dia do Senhor, solenidade da Assunção da Bendutrada Virgem Maria. Unidos, vamos rezar a Léxio Divina. Lembrando que estamos abrindo, nesta semana também, a alegria de rezarmos pelas vocações. Vocações sacerdotais, religiosas, consagradas, a vocação de família, a vocação de cada um de nós, a vocação do leigo, a vocação dos missionários. Rezando para que haja mais vocações. Rezando para que as pessoas que já estão nas suas vocações possam vivê-la na fidelidade e no amor. Rezando pela sua vocação, tá bom? E lembrando que também esta semana estaremos em Cerco de Jericó, iniciando amanhã, segunda-feira, Cerco de Jericó na Comunidade Vina Providência em Rondonópolis. Eu vou estar lá os sete dias, de segunda-feira até domingo. E claro, nós vamos rezar pelas suas intenções. Olha que bênção maravilhosa. Estamos em campanha, jornada, o meu deserto florirá, das seis novenas, 54 dias. Estamos em quaresma de São Miguel Arcanjo. E além disso, aí esse Cerco de Jericó. Meu Deus do céu, é muita bênção, né? Você vai poder acompanhar pelas redes sociais da Comunidade Divina Providência, as transmissões, claro, os flashes que vamos colocar deste Cerco de Jericó. Mas saiba que eu vou estar rezando por você. Vamos iniciar essa lexa divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviarei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ao evangelho de hoje. É o evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Versículos de 39 a 56. Em que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, em alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de irmãos vazios os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta solenidade da assunção de Nossa Senhora, algo que tem que ficar muito marcado na nossa vida é como Maria viveu a sua vida, a sua vida peregrina nesta terra. Ela é imaculada desde sua concepção e permaneceu imaculada durante toda a sua vida. Claro que ela contou com a graça de Deus, a força do Espírito Santo. Claro que Maria abriu o coração para receber tudo o que Deus tinha para realizar nela. Ela mesma disse, faça-se em mim segundo a tua vontade, eis aqui a serva do Senhor. Mas algo muito importante nós queremos colher neste texto, que fala da chegada de Maria à casa de Isabel e Zacarias. Isabel já estava grávida do João Batista, e o Espírito Santo naquele momento, meu Deus, toma a vida de Isabel, toma a boca de Isabel para ela profetizar. A criança no seio dela já fica cheia do Espírito Santo, e Isabel proclama esta parte tão bonita da Ave Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Então, completando assim a Ave Maria, tanto na primeira parte, que é quando o anjo fala para Maria, ave cheia de graça, Senhor é convosco, e aí esta parte que Isabel proclama, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. É Jesus. E que bonito saber que nesta graça Nossa Senhora é tomada de alegria. Por isso que Isabel vai dizer assim, bendita és tu entre as mulheres. Você é feliz porque tu creste. Por isso vão se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Veja que bonito, no encontro com Isabel, Nossa Senhora é confirmada na promessa de Deus. Por que ela é feliz? Por que ela faz tudo o que quer? Por que ela é feliz? Porque tudo que vem na cabeça dela ela realiza? Não. Então, abandona esse conceito de felicidade em nome de Jesus. Porque é um conceito falso, é ilusão. As pessoas acham que são felizes porque faz o que dá na cabeça, porque faz o que tem vontade. Ah, eu sou livre, faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, a vida é minha. Que bobagem é essa? Ela está mais que provada, ela está mais que na hora de que temos que crescer e amadurecer e abandonar esse tipo de pensamento pérfido, mentiroso e enganoso. Maria é feliz porque ela faz tudo o que o Senhor quer. Ela é sim a escrava do Senhor e não tem medo de ser, porque ela é escrava do amor e o amor não quer nada de mal para nós. Maria é aquela que hoje vence, triunfa, é levada ao céu e até o seu corpo não é entregue à morte. Seu corpo não é deixado para ser abandonado à morte, mas a serva do Senhor, que em tudo fez sua vontade, é elevada pelos anjos. Sua alma, seu coração, sua vida, seu corpo, tudo entra no céu triunfante, onde ela é coroada como Senhor e Rainha. Então eu quero que você, neste momento, entenda esta profecia de Isabel. Felizes tu, Maria, porque creste e porque você crê. Vão se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E o que resta, Maria, é cantar, é louvar. Então ela diz, cantando, guiada pelo Espírito Santo, baseada no canto de Ana do Velho Testamento, ela diz, minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Receita de mãe não falha, meu irmão. Maria está falando a receita certa para a gente ser feliz. Minha alma engrandece, louva, adora o Senhor. E aí o espírito exulta. Toda vez que você louva, toda vez que você agradece, toda vez que você adora a Deus, teu espírito exulta. Mas toda vez que você reclama, murmura, blasfema, seu espírito desce, teu espírito prostra, teu espírito fica triste, pesado. Então, olha que coisa bonita. Felizes tu que creste. Então, se você é feliz, se você acredita, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. E se você louvar, teu espírito vai exaltar, teu espírito vai exultar, teu espírito vai subir, teu espírito vai ficar feliz. Então, nesta hora, a Maria, ela pede ao Senhor que recolhe do coração dela esse louvor. Aceita o meu louvor, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E ela vai proclamar, bem dizer, a misericórdia do Senhor. Lembrando da aliança, ele não falha, ele é fiel. Então, neste momento, assuma isso também para a tua vida, como o Filho de Maria. Feliz és tu que creste. Você crê? Então, você é feliz. Segundo, vai se cumprir da parte do Senhor tudo o que foi dito por você. E terceiro, não blasfema, não murmura, não resmunga, não reclama. Louva, agradece, porque o Senhor fez em ti maravilhas. Proclama isso agora, neste momento. O Senhor fez em mim maravilhas. Maria, nossa mãe, diante dessa solenidade da Assunção da Senhora, nós queremos colocar em tuas mãos nossa vida, nossa família, rezar pelas vocações, para que haja mais vocações, mas para aqueles que já estão nas suas vocações que sejam realmente fiéis, para que vivam efusivamente a sua vocação. O pai, a mãe, a família, o casal, os leigos, os missionários, consagrados, sacerdotes, todas as vocações religiosas, as vocações consagradas, as vocações leigas, que realmente possamos viver a vontade de Deus. Maria, tu que és a mãe da igreja, triunfa sobre todas as angústias que nós estamos vivendo. Triunfa neste tempo em que nós precisamos ser fiéis a Deus, assim como a Senhora. Feliz és tu que creste, porque vão se cumprir o que da parte do Senhor te foi feito, o que te foi falado. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia? Que Nossa Senhora seja no seu coração a referência. Olha que bonito. Ao rezar o rosário de Maria Santíssima, suscitarei meu coração aos mesmos sentimentos de Isabel. O que que é? Bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha, eu não sei que hora você está fazendo essa lexo divina, mas cinco horas da manhã, você sabe que eu estou rezando o terço rosário de Nossa Senhora aqui no canal. Então vamos rezar como Isabel, né? Então neste dia, recite o rosário, recite o terço. Se quiser rezar comigo, está aqui no canal, a partir das cinco da manhã, horário de Brasília. Então vamos rezar juntos. Se você não pôde rezar ao vivo comigo, reza a hora que você quiser, vai estar aqui, salvo no canal. Tá bom? Mas vamos rezar hoje o terço, no dia de Nossa Senhora da Assunção. Feliz da vida, porque Nossa Senhora é triunfante. Ela triunfa sobre todo o mal. Gente, nós queremos neste dia, mais uma vez dizer para você, é muita bênção, gente. Não tem como sua oração não ser atendida. É jornada, é cerco de Jericó, é quaresma de São Miguel. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar, feliz na fé, no amor de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe a jornada aqui. Acompanhe também a Léxio Divina todos os dias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo. E você pode colocar aqui suas intenções, que eu vou estar rezando neste cerco de Jericó com a comunidade divina providência, por você e pelas suas intenções. Deus te abençoe. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá